Talvez você está desanimado Ei, sabe quando você está no fundo do poço E de repente vem uma luz É como se viesse agora uma luz do túnel A luz da fé Eu estou nessa situação também, talvez pelos meus pecados, talvez pela minha própria culpa Talvez pelas minhas misérias Eu estou nessa situação e você tem que dizer para Deus Deus, talvez a minha vida não anda para frente Talvez a minha vida não está abançoada Talvez minha vida está toda empacada Talvez por minha culpa, pelos meus vícios, pelas minhas mentiras Pelas minhas invejas, pelo meu mau caráter Mas uma coisa eu te peço, tem piedade de mim Não importa o que você tenha feito Não importa que pecados você tenha cometido E muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fui fiel como deveria Mas ele nunca deixou de ser fiel a mim Então eu quero dizer para você Se o inimigo está dizendo que você não tem jeito Eu quero te dizer que tem jeito sim Porque ele tem poder Ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida Para quebrar as drogas Para quebrar, sabe, os pecados Para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio O medo, eu quero dizer que ele te ama Não tenha medo do processo Não tenha medo do projeto inicial Corra atrás dele Mas o seu processo acontece mesmo É lá na sua vida, no seu dia a dia A nos convencer de que nós podemos De que a vitória está nos oferecida Que a vitória está diante de nós E não peça ao grande arquiteto Que faça modificações na planta para simplificar Não Peça a ele forças Para agir do jeito certo Para chegar ao lugar Isso é coisa de fraco Dá para derrubar essa paredinha aqui Que está me incomodando? Não Passa, descobre um jeito de passar por ela Dá para tirar o mar da frente? Não Põe o pé na água E aí você vai ver o que vai acontecer Dá para derrubar as muralhas? Não Grita na beirada dela Essa metáfora é linda Insista Grita o quanto você pode Até abalar as estruturas desta muralha Que está impedindo você Não tenha medo do processo Não tenha medo do projeto inicial Corra atrás dele Corra atrás daquilo que é honesto Daquilo que é puro E você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também Purificar aos poucos A sua vida O seu coração destes excessos Que lhe enchem de medo As pessoas têm que aprender hoje Metendo só coisas fáceis Só coisas simples Só recompensas rápidas O seu cérebro desacostuma a viver com um problema E a vida não é uma corrida de 100 metros A vida é uma maratona gigantesca As pessoas perderam a capacidade de viver com tédio Porque hoje uma criança de 6 anos Acho que vê em uma semana mais informação na vida dela Do que um adulto de 1930 a vida inteira E cara, isso está ensinando o nosso cérebro a não viver mais no tédio E as pessoas têm que entender Que se você desbalançar esse negócio Se você botar só prazer, só prazer, só prazer A dor e o sofrimento vão começar a emburrar para o outro lado Então na ausência do prazer Você não sabe fazer mais nada Dói pra você não ter aquilo Não ter prazer começa a doer Todo dia de manhã eu dizia pra mim mesmo Está cada dia melhor Sob todos os pontos de vista Está cada dia melhor Porque você começa a pensar de forma diferente Você começa a dizer pra você mesmo Hoje é o começo dos melhores dias da minha vida Acredite, começa a mudar Porque o teu cérebro começa a aceitar Que as coisas estão mudando e estão melhorando Você precisa ir contra a correnteza Quando todo mundo diz pra você Que não é possível você ser motivado Que não tem condições no mundo pra você se motivar Aí é que você tem que trabalhar pra se motivar Aí é que você tem que se autoconvencer Não acreditar nas notícias ruins E acreditar que você pode ser melhor do que os problemas Você precisa acreditar que você pode fazer a diferença Use tudo que acontece de ruim Pra você usar isso como uma plataforma pra você subir Dentro do teu potencial Você pode fazer muito mais que você está fazendo agora Acredite Acredite Você pode ser muito melhor que você já é Acredite Você pode fazer muitas coisas melhores Comece a acreditar que você pode melhorar E pare de reclamar Pare de ver teus pontos negativos Comece a te automotivar E até use É, use às vezes a tua fraqueza Pra conseguir uma vantagem com isso Me disseram que o objetivo da vida é ficar rico E a mentira Constituir patrimônio Ganhar dinheiro Sempre me pareceu pouco Uma angústia que não passa quando a vida é vazia E uma vida atrás de benefícios materiais É uma vida vazia E pra mim isso se comprova porque você morre Você morre E todo o patrimônio fica Você não leva O que é que você leva? Se você nasceu, você vai morrer O sentido da vida é a morte Essa é a vida que eu estou querendo levar Com as pessoas que eu quero Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos